Sim, vocês já se parecem mais com o tigre Mas, como ser um tigre? Como ser um tigre? Como ser um tigre, quem sabes tu? Ah, tu tens que parecer um tigre Suar como um tigre? Queres rir como um tigre? Se pusermos riscas na roupa interior E bigodas no nariz Podemos tornar o tigre mais feliz É inquestionável Talvez se eu disser T-T-P-A E gritar Ponha o meu lado de tigre aqui, nu Não acham? E é assim, é ser um tigre Como ser um tigre Como ser um tigre, quem sabes tu? Fazer um tigre, agir como um tigre Suar como um tigre Atirando as coisas para o ar Partir o que aqui está E o don dos tigres, aí está Tinha de ser Se eu não comer um mel Que está dentro do pote O tigre não vai saber Vai pensar que sou um tigre Porque um pu eu não posso ser E é assim que é ser um tigre Como ser um tigre Como ser um tigre, quem sabes tu? Parecer um tigre, agir como um tigre Suar como um tigre Ah, também Sabemos Se mostrarmos alegria Com carinho e simpatia O tigre, a sua família, então vai ver Ah, e uma boa gargalhada Se souberes projetar E vindo lá do fundo do coração E é assim que é ser um tigre Como ser um tigre Como ser um tigre, quem sabes tu? Parecer um tigre, agir como um tigre Soar como um tigre Soar como um tigre Como ser um tigre Como ser um tigre Como ser um tigre, quem sabes tu? Tu tens de ser como um tigre Dançar como um tigre Como feliz Whoooo Whooo Whук Whooo Whoooo Whooo Wh skr Whu Wh ama Whooo Whooo Whooooo Whooo Wh Hyper Whooo Obrigado.